A quinta-feira vai ser mais um dia de tempo seco em todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina e as máximas ficam mais elevadas em todas as regiões. Dia ensolarado na Grande Porto Alegre. As temperaturas chegam aos 27 graus na capital. Céu claro também no litoral norte. Em Tramandaí faz 18 graus pela manhã. No noroeste gaúcho poucas nuvens. Mínima de 11 graus em Ijuí. O sol brilha na Campanha Gaúcha. Máxima de 26 graus em Santana do Livramento. E na fronteira oeste, tempo bom. Os termômetros marcam 27 graus em Uruguaiana.